Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar um vídeo que ontem vocês viram a minha mãe fazendo transação no meu cabelo, agora ela vai cortar, gente. Felizmente, gente, porque eu não tô mais aguentando, gente, olha o tamanho do meu cabelo. Agacha. Ele tá na bunda, tô mostrando onde tá meu cabelo, né? Aí eu quero cortar ele aqui, ó, mas eu não canso. Mãe, sabe, até aqui o final, que eu não tô desse negócio. Tá, ó, você vai ter que ficar aqui, ó, de costas, pessoal. Eu quero cortar meio curto, viu, porque, tipo, sei lá. E, gente, também na hora de pentear, eu não canso ali embaixo, então ficou muito chato pra mim pentear. Gente, eu já contei pra vocês que a gente adotou um novo passarinho. E não é o branco, aquele vídeo lá, daquele vídeo lá do batom, é outro. É anel, ele é muito bonitinho. Chegou a hora de cortar. Pronto, Valentina. Gente, esse é o seu cabelo. Achei que ela ia cair, ó, mas espero que eu pensava. Isso aqui, gente, eu cortei meu cabelo pra vocês dois, ó. Eu tinha cortado aqui, ó, então tá crescendo. Mãe, tem como eu cortar no ombro também? Não. Ó, sabe que eu não corto? Porque ela chora, uma vez eu cortei, ela ficou chorando um ano, até o cabelo crescer. Não, mãe, eu juro que eu não vou chorar. Se eu chorar, você pode pegar. Não, não, não obra na cabeleireira. Tá, então corta até aqui, ó. Tá. Até o final dessa manga aqui, ó, entendeu? Você vai ter que ficar olhando pra frente. Tá, tudo bem. Você acha que você me engana, mãe, o cabelo falso? Qual é a gente? Não, não. Tem gente que gosta de aparecer nas redes. Gente, meu amor também gosta do cabelo, gente. Eu cortei o cabelo dela, tá lá no canal dela. Já coloquei, já postei. É, eu tá aqui no Instagram. E aí eu vou correndo assistir depois que eu tô olhando. Aí eu baixei mais. Tá, então eu vou lá pra lá. Eu vou vendo o cabelo da Tata. Sim. Aí cortar o meu. Mas ele deu um corte torto pro meu amor. Você tá, olha, olha, olha reto. Tô olhando. Gente, eu vou cortar corte reto, tá? Se você quiser, tipo, uma ponta, assim, vai... Desfiado, coloca tudo pra frente, faz um rabo aqui, ó. Aí fica todo desfiado. Mas eu não gosto. Mas numa hora a gente faz. Ah, não tem cabelo nenhum? Dela não. Nossa, Tata, o cabelo tá crespo, viu? O cabelo já cortou. Não, mas ela não cortou o cabelo. Ele vai secar. Sabia? A hora que ele caché vai vir aqui? Ó, eu cortei esse tanto. Ele tá liso. A hora que seca, enrola, ele vem aqui. Eu quero cortar mais. Eu quero cortar mais, mãe. Mãe, por que você não cortou dessa metade aí? O teu tá desse tamanho? Tá no meio. Tá. Valentina? Sim. Tá olhando reto? Tá aí mesmo, mãe. Tá aí mesmo, meu cabelo? Agora você não pode me... Ó. O que você quiser? Não tá. Tata. Saiu a tesoura? Ó, fica retinha, que agora vai vir as pontas. Espontado. Ok? Aqui sempre fica uns fiozinhos. Ó, Tata. Olha aí, você tá bem que você cortou o cabelo. Tá, eu tô ocupada. Quer cá, te ajudou? Não. Gente, se inscreve aí no meu canal e deixa só o like. Gente, eu não sei o que tá. Tá aqui, ó. Cortei um tanto assim, ó. Que lindo. Mas e o meu não tá nessas consistências? Oh, my gosh. Tá nessas consistências? Oh, my gosh. O meu não. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Gente, eu tô com o cabelo curto. E quando ficar fechado, vai ficar como? Aqui? Deixa eu ver. Vai nesse outro vídeo, né? Aqui a mãe não vai cortar, não. Ai, mãe. Mas eu gostaria, porque tá ficando muito no meu olho. Mas eu só um pouquinho. Não quero frangir nenhum jeito nenhum. O meu iria cheio de graça. Ó, calma aí. Pera, pera, pera. Nossa, já tá bem grande a franja. Então, por isso que eu tô pedindo pra você cortar. Ó, mãe. Sabe o troco que eu vi? Vem aqui mais pra cá. Você faz assim, reparte no meio e vira assim. Vai ficar maravilhosa. Vai ficar coisada assim. Deixa eu ver até o porco do cabelo branco. Acho que isso aqui não é franja. Ou é? Isso aqui é franja. Tá, então pode virar. Segura aqui. Tô. Como está muito curto o cabelo da tese. Tô. Cabelo da um cocô ali. Ai, ai. Ai, ai. Gente, também Venha que não é sem nenhuma notificação Tá ouvindo, né? Era feia É que eu queria ter um efeito assim meio de onda Ah, então, tem que esperar cortar Oi, gente, olha essa música aqui Desenrala, bate Desenrala, bate Desenrala, bate E também tem essa música aqui, ó Eu não sei o nome, mas eu vou lembrar aqui Tá vendo? Tá vendo? Calma, eu não lembro, gente Já que eu arrancou, vai Cuvei 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 Ó, gente Eu acho que ela é Vira a mão de costa Descosta Dançarina Ah, ah, ah Bota pra sentar Bota pra sentar Ah, quer conhecer a Antonella? Vai no canal dela, tá? Antonella Safina É Tá na descrição do vídeo É, gente É, gente Eu tô aqui dançando Tá pronto? Ah, da rosa Tá muito legal, mãe Tá certo Acabou 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 Acabou? Acabou? Olha a rosa pro pessoal Ai, muito curto Gente, quando eu fazia assim Não vinha até aqui Não vinha, mãe? Ah, ah Gente, olha aqui mesmo Ela quis curta E vai secar Vai secar Ela vai ver como fica curta Pode jogar no lixo agora No lixo Você quer guardar também? Eu quero Ai, gente Elas fazem ficar guardando o cabelo Vou mostrar pro meu pai, gente Ele vai desistar E, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E tchau, tchau